Me diz amor, como é que vai ficar o meu coração Sem teu amor, sem teu calor, sem teu carinho Na solidão Me diz amor, como é que vai ficar o meu coração Sem teu amor, sem teu calor, sem teu carinho Na solidão Só de pensar me dá um arrepio Tudo é tão vazio, sem você amor Não imagine não por um segundo Vire pelo mundo sem o teu calor Quando me deito, quando me levanto Procuro no canto e você não está Não faça isso nem de brincadeira Que a saudade é trás doer e vai matando devagar Me diz amor, como é que vai ficar o meu coração Sem teu amor, sem teu calor, sem teu carinho Na solidão Me diz amor, como é que vai ficar o meu coração Sem teu amor, sem teu calor, sem teu carinho Na solidão Woo!